Bom dia, galera. Olha como vai ser a minha cidade aí, ó. É assim desse jeito. Sai. Não, não é sol não. Vamos lá. Agradecer aí a galera aí que se inscreveu no canal. Faz tempo que eu não posto um vídeo, galera. É porque o que tá acontecendo aí eu tô sem tempo. Sem tempo e sem cabeça pra fazer vídeo. Mas vamos ver se eu consigo fazer mais vídeo aí pra vocês. Tá bom? Olha aí como tá a cidade. Tudo nublado. Sete horas da manhã e tá assim, galera, ó. Desse jeito, ó. Vamos curtindo aí. Dá aquele like aí pra ajudar o canal. Obrigado àqueles que se inscreveram aí. E aí. A gente vai tentar o canal. Porque a gente vai ler também. Nós vamos lá. Isso aqui. É isso aí pessoal Obrigado aí por tudo Vê pessoal Vamos ver se eu posto mais vídeo Pra vocês aí depois Tá bom Um abraço Fico com Deus Até o próximo vídeo Olha como tá a nossa cidade aqui Vamos só ir saindo Não se esqueça aí De deixar aquele like Se inscrever no canal Tá bom Olha essa ladeirinha aqui Vou mostrar pra vocês Antes de encerrar o vídeo Olha como tá Rápido É como tá essa situação aí Valeu pessoal Abraço